Uma dança espiritual começa. Dentro da blaze, cria uma coragem temperada pela batalha. Nesta conflagração, os bondes entre os guerreiros são fechados. Eles cristalizam juntos nas pilares de hoje. Pilares com a força para lutar os demônios. Mesmo assim, os fogos do conflito se tornam. Demônios contra os humanos. Dentro da blaze, cria uma coragem temperada pela batalha. Dentro da blaze. A criação é a determinação de um homem jovem. Muito lento. Os movimentos de Sabito são tão calculados. Se não me concentrar, ele só continua defletando. E aí, tchau. Tanjiro Kamado. Você era uma vez tão pitoso, mas olha a você agora. Você finalmente aprendeu técnicas de respirar adequadas. Bem, desculpe que não esteja em chino, mas o jogo veio em inglês e tenho que colocar ele em japonês. Mesmo que as suas mãos estavam gritando em dor. Não importa quantas vezes eu te derrubou, você me voltou e me desafiou novamente. Isso mostra verdadeira força. Sua força. O fato de que estou enfrentando você com uma verdadeira espelda esta vez, provoca isso. Nós terminamos isso hoje em noite. Summonar todos os ossos de determinação que você conseguirá. Vamos lá. Vamos lá. Não vou ficar guardando. E nem você deveria. Agora vamos. Vamos. Estou guardando. Estou guardando. Estou guardando. Estou guardando. Estou guardando. Não posso observar as básicas. Estou guardando. 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 Eu acho que você pode lutar. Está bem. Eu ainda posso continuar. Eu acho que isso é muita coisa. Eu preciso de summonar tudo que eu estou capaz. Eu não posso pegar nada de volta. Eu não vou gerir. Eu ainda não entendo nada. Eu ainda não entendo nada. Ok, agora que vamos. Vamos. Que cara. Eu não entendo nada. Eu não entendo nada. Eu não entendo nada. Eu não entendo nada. Agora, se acima. Pegue sua espada e me enfrenta novamente. Se você conseguir cortar este boulder em dois, eu vou permitir que você entrar na final seleção. O boulder... Pegue sua espada. Pegue sua espada. Pegue sua espada. Eu preciso derrotar a Sabito. Mas... Não importa quantas vezes lutarmos... Eu não entendo nada. Como não foi? O que eu fui errado? Como mudou as coisas? Eu estava só vivendo minha vida dia por dia. Eu só estava vivendo minha vida dia. Eu não me lembro disso. Quando a felicidade está destruída Você vai encontrar o cheio de sangue no ar E esse dia mal A uma noite eu não vim de volta Mãe, meus irmãos Eles todos morreram Eles foram atacados por um demonio E foi isso Deve ter sido doloroso Você morreu, não é? Eu me desculpe Eu não consegui salvar você Eu... Eu me desculpe Mas você também está morrendo, não é, Tanjiro? Desculpe Você não precisa morrer em si mesmo Eu também estou aqui Eu também Eu também Você e eu Uma vida Eu também, você cresceu em um verdadeiro homem Não é? Não é? Não é? Não é? Até que você finalmente saia de cima Isso é counter O que aconteceu? O que aconteceu? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? F***! Ele é mal. Ele é mal. Continua a ganhar, Tanjiro. Você deve ter ganado ele. O bolo... Onde está Sabito e Makomo? Eu não pensava que você realmente fazia isso. Para ser honesto, eu nunca tinha intenção de enviar você para a final seleção. Eu não consegui ver mais filhos morrer. Eu tenho certeza que você não conseguiria cortar esse bolo, mas... Bem feito, meu garoto. Eu sei. É verdadeiramente impressionante. Eu estou orgulho, você sabe. Preciso de volta de vida da final seleção. A sua irmã e eu estarão esperando por você. Dentro da luz, cria a determinação de um jovem. E com isso no seu coração.